Bom, o pessoal também tava falando aqui, a gente entrou nesse tema, mas voltou. O Bitcoin, o Bitcoin hoje, o Brasil tá, se eu não me engano, no primeiro lugar, né, do ranking? Já teve. A última vez que eu vim em São Paulo aqui... É o país mais popular do Bitcoin. Nunca tinha acontecido isso. Das pesquisas do Google, de Bitcoin, o Brasil tem primeiro. A semana que eu vim aqui, a última vez, que eu gravei... A gente gravou, inclusive, não foi com o nome do Brother lá? O Brother lá, que inclusive é sócio de Rayan também, que gravou com a gente, porra, como o nome do cara? Ô, o Pestã. É isso, não teve? Ele não tava lá no dia? Tava. Essa semana foi o período, o Brasil teve 60, 90 dias, topo do mundo, acho que agora não é mais não, mas aquela época ali chegou, viu? E o que que tá fazendo o Bitcoin ser popularizado? O país, eu acho que as últimas eleições acordaram muita gente nesse país de que a salvação é individual ou não. As últimas eleições com certeza contribuíram pra isso. Pra caralho. E agora com esse negócio de quebra de sigilo do... Aumentou ou diminuiu a confiança no futuro desse país? Aumentou ou diminuiu a confiança de que voto vai mudar alguma coisa? Aumentou ou diminuiu o grau de investimento? Você teria vontade de investir mais ou menos nesse país? Hein? Muito menos, né não? A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, em 98, havia menos de 200 mil brasileiros lá. Você acha que tem quantos brasileiros hoje nos Estados Unidos? Menos de 200 mil? 98. E hoje você acha que tem quantos? Deve ter uns 2 milhões. Pois é, tem estimativas acima de 2 milhões. Mas você acha que nos próximos 20 anos é impossível que quadro pique ou quinto pique? Multiplicou por 10. Vai aumentar mais ainda. Não duvido que daqui a 20 anos tenha 10 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. E uma coisa que você faz no seu livro é que você começa a mostrar as pessoas que riram do Bitcoin lá atrás, né? Pois é. Inclusive, Samidana tava nessa parada aí também, né? Eu não menciono o Samidana, mas tem um print de um cara que desafiou o Samidana. O Samidana disse que aceitava a, como é que chama, a aposta com o Mrs. Capital. Ah, só que faltava o scroll, não sei o que. Aquela de você, aceito lutar com você, mas vamos discutir a data ou como é que chama, os detalhes, não sei o que lá. Aí ficou nessa discussão, a porra não fechou nunca. Samidana é um cara tão bunda mole que a única vez que ele teve oportunidade de debater economia comigo, ele resolveu fazer crítica pessoal e não falou uma palavra de economia. Foi de POD? Ad Omnem? É, ele foi pro Ad Omnem. Então perdeu o debate. Foi na época da ditadura sanitária ainda, 2020. Ele defendia a ditadura sanitária? Defendia. Defendeu tudo quanto é ditadura sanitária, tudo quanto é violação. Vacina, tudo. É, o cara... Mas vocês debateram? Não, eu queria acabar com ele em economia, queria tomar um couro meu, só que quando ele teve a oportunidade de fazer uma pergunta pra mim, ele resolveu fazer Ad Omnem, em vez de perguntar qualquer coisa de economia. Mas tá na internet esse negócio aí? Cadê? Tá, foi a única vez que eu fui no pânico. Ah, você foi no pânico? É, só que nunca mais o pânico me chamou. Por causa da treta com o Samidana? Não, não foi por causa do Samidana. E a pessoa manda pega, fodeu hoje. Não, mas não foi por isso não, cara. Hoje a gente se fodeu. Cara, eu falei no meio... Era 2020, cara. Era 2020. Eu falei contra a ditadura sanitária, falei contra aqueles negócios lá que eu não posso falar o nome. Falei que a Europa tá sendo invadida por muçulmanos. Quer dizer, o jurídico deve ter recomendado nunca mais me chamar. Deve ter sido uma recomendação do jurídico deles. É, que é pepina, esse cara não pode ser ao vivo, não é isso? É. É, isso é capaz. O cara é com medo da direita de verdade. Só que a hora que eu pegar o microfone no plenário, eu quero ver alguém me calar. Mas aqueles caras, tem muito dinheiro privado investido ali ou não? Eles tem muito a perder, não é isso? Tem. Vale a pena pra eles arriscar? Não vale. O lugar de você dizer isso é na Assembleia, não é isso? É o deputado. O ideal era ser deputado, porque vereador não tem foro, não é isso? Tem, tem foro. Vereador aqui, tem foro nesse estado? Tem, tem foro. É, o TJ daqui. Tem, tem imunidade parlamentar, não que o Xandão respeite muito isso, já já visto o Daniel Silveira. Mas é o TJ daqui, né? Mas é melhor do que nada. É o TJ daqui. É. Melhor do que federal, né? Muito melhor, pelo menos eu tenho mais uma recursal ali. Rapaz, no seu caso o ideal aqui era vereador então e estadual, deputado estadual, que você ficava no TJ aqui, né? Não, mas eu acho que vereador é até melhor que deputado estadual, sabe por quê? Porque no Brasil o pacto federativo não é respeitado. Então, tudo que eles fazem em Brasília, eles cagam para a esfera estadual e aí o município regula. Então o deputado estadual acaba tendo menos poder político que o vereador, embora ganhe mais. O vereador tem muito mais emenda... Especialmente numa cidade com arrecadação como dessa aqui, né? Se você pegar emenda per capita... Pô, o vereador faz muito... Pra perder a TV. Pra perder a TV. Pra direita. Pra direita. Ah, sim. Ah, isso. Em termos de emenda per capita, um vereador de São Paulo tem muito mais poder que um deputado estadual. E a concentração de pessoas é maior, né? Sim. Você consegue atingir mais gente... A imprensa grande nunca vai me chamar. Não agora. Agora, se eu virar vereador e pegar aquele microfone, eles vão ser obrigados a me chamar. Eles não vão poder me ignorar. É isso. Tem quatro fases clássicas da Revolução, né? Tem a tomada de poder, a queda da Bastilha, né? Eles iam com a cadeia, mas a questão é que a Bastilha era um paiol. Era onde tinha pólvora pra matar gente, não é isso? Aí depois vem os expurgos, que é a eliminação dos opositores reais e imaginários, que é o que a gente tá vivendo agora, né? Não tem exilado, pessoas que estão sendo injustamente perseguidas e tal. Isso já tá acontecendo há uns 10 a 20 anos. A terceira fase é a contra-revolução, na hora que eles mesmos se matam. Na hora que começar a contra-revolução, eles vão começar a ficar cada vez mais fracos. E no final, é a normalização. A Revolução Francesa, a Revolução Russa, inicia com todo mundo votando tudo, com tudo sendo democrático. E no final, o cara coroa o Napoleão Imperador e está em bota a lista de quem quer morrer, né? É isso. Vai ter uma hora que os próprios petistas, os próprios esquerdistas vão clamar por um FHC. Na hora que o juiz, que hoje ganha 10, 20 mil dólares por mês, ganha mil, ele vai querer o salário? Ele vai querer mais PT ou ele vai querer alguém que privatize e tenha austeridade fiscal? Alguém que resolva a parada. Não vai ser na nossa década. Mas depois que Jean já for duas vezes presidente, meu irmão, vai ser pior que Dilma, não é isso? Aí vai ter a inflação. Não tem mais austeridade. Não tem negócio de austeridade fiscal. Agora acabou isso aí, não é isso? Ano passado, a impressão de real foi 18%. Esse ano, você acha que vai ser mais ou menos? Vixe, muito mais. Em ano de eleição? Pois é. Não, e depois? E 2027 que não vai ter mais dinheiro físico? Eles vão tributar e controlar tudo. Inclusive, anular, congelar, desfazer transações na hora que eles quiserem. Na hora que eles quiserem. Rapaz, tá doido? Teve um caso, eu acho que foi o Fernão... Eu esqueci o nome dele, Fernão Melo. O cara falou da transação de uma compra que fizeram de uma empresa, a empresa gringa comprou aqui no Brasil um negócio lá dos irmãos, os caras da Odebrecht lá. Os caras deram... Não, não foi os caras do... O que é o Odebrecht? Não foi da JBS, não é isso? JBS. Os caras anularam um negócio de bilhões. Negócio de bilhões, cara. Anularam na caneta. E devolveram os ativos do cara, aí ele pagou o que tinha pago no passado. Agora já valia triplo. Por quê? Porque quando ele comprou, tipo assim, a exploração de madeira, o negócio valia tanto. Aí veio o negócio, explodiu. Foi devido a ação do mensalão lá que não foi válida, então isso foi com a ação. Não valeu. Não valeu. Você vê como é que funciona, né? Quem investe, vale a pena investir. Vale a pena... De bilhões, velho. No Brasil, é estado de exceção, é estado de direito. Vale a pena investir. Total exceção. Vale a pena investir onde não vale a pena ser honesto? Não tem estabilidade jurídica? Mesmo que o Brasil, daqui a 10 anos, tenha uma lei, quem ficar daqui até lá vai ser destruído financeiramente, bicho. É isso. A única oposição real é não ter dinheiro no banco, não ter tesouro direto, não ter CDI, não ter ações, não pagar impostos voluntários. É comprar Bitcoin ou ter ativos no exterior. Quem não tiver... É isso que eu tô dizendo. Ah, mas ele é servidor público. O servidor público, se obedecer a lei de Deus, tira poder e tira a riqueza dos bandidos, não é isso? Exatamente. Agora, quem financia os bandidos é quem voluntariamente investe em quem compra tesouro direto, quem compra ações, quem paga impostos voluntários a governos que pegam esse dinheiro pra fazer aborto e castração de criança e juiz e promotor pra pagar salários altíssimos na babesca, os marajais, promotores, juízes aí, pra ficar fazendo militância feminista, não é isso? É isso. É isso. Então pronto. Exatamente isso, Magnata. Não está mentindo, de forma nenhuma. Agora, sabe qual é a outra coisa? Crises deflacionárias são cada vez mais raras. Toda vez que acontece um estouro da bolha financeira devido ao sistema fiat de moeda falsa que está vigente no mundo inteiro, o que os governos fazem? Eles aceitam o dano, eles aceitam uma recessão, perdem o capital político ou eles injetam mais liquidez na economia, mais quantitativa e easy, pra jogar a bomba pros próximos governos? Democracia, né? O Deus que falhou, né? Exatamente. O que eles fazem? Jogam pra frente. Pois é. Mesmo ainda mais a economia. Por isso que pra roupa... Cria uma bolha ainda pior que a anterior. É isso ou não? É, isso aí. Por isso que pra roupa, monarquia é inerentemente superior à democracia. Muito melhor. A república é melhor. Você tem um administrador dinástico, que está preocupado com a sua própria propriedade. Mesmo que não seja hereditário, mesmo que não seja monarquia hereditária, que fosse uma monarquia eletiva como o Vaticano, as famílias reais sabem que eventualmente um descendente deles pode voltar a ser eleito, né? Sim. Pois é. Não, e tem várias coisas, né? A democracia, diferente da monarquia, o que ela faz com a sociedade? Divide em grupos de interesses, que vão acabar ganhando uma parte do esbúrio em detrimento de outras. No final das contas, o incentivo criado é perverso, não é um incentivo à produção, mas a espolhação. E aí o bolo econômico inteiro é diminuído, não é? Eu fui, eu fui, sábado agora, no aniversário de Luiz Torinho. Aí um cara pra provocar me filmando perguntou assim, Renato, voto é feminino ou é satânico? Voto feminino? É. Porque inclusive, no Brasil, em todos os países do mundo, se não tivesse voto feminino, o Elfé nunca teria existido. Concordo. A eleição de todos os grupos de esquerda do século XX foi decorrência de voto feminino. Ele, voto feminino é satânico? A minha resposta é voto é satânico. Quem elegeu? Quem foi eleito? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Barrabás. Tem um capítulo, inclusive, do Hayek, o Caminho da Saividão, porque os piores, em geral, são eleitos, não tem esse capítulo? Porque os piores estão dispostos a tudo, não é isso? Ou não? Numa luta, você tem como competir com o cara que está disposto a fazer qualquer coisa, o outro querendo cumprir regra. E o outro querendo jogar nas quatro linhas. Pois é. Tá ok? Pois é. Esse foi o erro do Bolsonaro. Pois é. Não dá, nós estamos lidando com psicopatas, com assassinos. O que você espera de um cara que tira a arma de um cidadão de bem, solta bandido e mata uma criança no ventre? Você vai negociar com o filho da puta que faz isso? Não vai. São os piores canalhas, usurários possíveis. Uma coisa que eu aprendi mesmo, assim, e foi uma coisa nova, é a questão de que toda essa questão econômica, a queda da moeda Fiat também é a queda da moral. Claro que é. É o colapso societal. Se o guri de 7, 8 anos, quando recebe a mesada dele, entende que se ele não gastar o dinheiro perde valor, ele vai acumular? Vale a pena trabalhar por um papel que perde valor? Não vale, pô. A sociedade fica ansiosa, pródiga, gastadora, não se pensa no futuro. Se o guri recebesse uma moeda que cada vez valesse mais, valia a pena acumular essas moedas ou consumir? Vale a pena trabalhar ou a ansiosidade... Vou te falar uma coisa, Júnior. Quando você tem relações com outros indivíduos, seja de amizade, seja de um relacionamento, você faz com que elas sejam mais duradouras, sendo mais moral, certo? Certo. Se você for imoral, as suas relações vão ser de curto prazo. Você pode levar vantagem aqui e ali, mas rapidamente você vai deteriorar as suas relações sociais. Num regime inflacionário, vale mais a pena pensar curto prazo ou longo prazo, já que a moeda está perdendo valor? A curto. Então, a inflação, ela faz com que as relações humanas se deteriorem, porque tudo fica passageiro, tudo é descartável numa sociedade inflacionária. Por isso que a inflação é um dos piores crimes que pode cometer. E eu sou a favor de pegar os responsáveis pelo sistema financeiro fiduciário, inflacionário, e punir com pena capital. Por isso que eu falei, se eu fosse algum tipo de imperador, a primeira coisa que eu faria é pegar os responsáveis por esse sistema financeiro, juntar num bunker, entrar lá com 10 fuzileiros navais e um padre, e falar o seguinte, você tem 72 horas pra essa merda estar desalavancada, com 100% de reserva metálica. A partir da hora 72, eu vou chamar o pelotão de fuzileiros aqui e vou começar a mandar um de vocês, inflacionistas, pro inferno a cada hora. E o padre tá aqui pra vocês se confessarem.